No Minuto Handball, o goleiro brasileiro Rangel da Rosa foi destaque na vitória do Logronho sobre o Ademar Leão de Oswaldo por 27 a 25 na rodada 13 da Liga Asobal. Até o jornal Marca da Espanha celebrou o desempenho de Rangel, que foi de 40%. A Federação Europeia de Handball anunciou que o torneio de qualificação para o Campeonato Mundial Feminino de 2021 será adiado para os dias 19 a 21 de março do próximo ano. Os jogos dos cinco grupos inicialmente seriam disputados de 4 a 6 de dezembro, mas foram remarcados por causa da pandemia de coronavírus. Neste fim de semana tem rodada completa da Champions League Feminina, com quatro jogos no sábado e três no domingo. Lembrando que o Gyori adiantou e venceu o jogo contra o Borussia na semana passada. Estão abertas as inscrições para o Campeonato Amazonense de Handball Juvenil Masculino e Feminino. As inscrições vão até o dia 4 de dezembro e a realização será de 18 a 22 de dezembro. Informações no Instagram lian.amazonas. Queremos saber o que acontece aí na sua região. Marque a hashtag MinutoHandball ou mande as suas informações para a gente pelo WhatsApp ou redes sociais. Esse foi o Minuto Handball, boletim informativo da Chase Portes, com o resumo das principais informações do dia. Marque a hashtag MinutoHandball.com 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 Marque a hashtag MinutoHandball.com